Uma tonelada e meia de cabos de cobre na colônia, na colônia agrícola, 26 de setembro. Olha isso aí, gente! Os policiais patrulhavam uma área conhecida ali pelo desmanche de veículos quando vira então um caminhão estacionado. Ao perceber a aproximação, o tal do motorista abandonou o veículo e fugiu, correu. Se peceu nessa mata aí, ninguém viu mais. No local, os policiais encontraram então os cabos que haviam sido furtados, gente, de uma empresa de telefonia e de internet. O furto aconteceu em São Mabás, o material avaliado em R$ 45 mil, foi apreendido aí e levado para a delegacia. Agora o cara me levar esse tanto de cabo, meu irmão. Você viu isso aí? R$ 45 mil foi avaliado. Agora se pega ele no trabalho dele, bicho, olha só. Você vai ter que pegar esse tanto de peso aqui, ele pega nunca. Não pega nunca. Agora para roubar, eles são bons, né?